Olá, meu nome é Guilherme. Vou apresentar para vocês a bola ideal para a sua prática no futebol de campo. Na D4, possuímos três linhas de bola. A linha 100, a linha 500 e a linha 900. A linha 100 para o iniciante, a linha 500 para o avançado e a linha 900 para o performance. As bolas da linha 100 têm uma promessa de leveza, pois ela tem um peso mais leve do que o peso oficial. Também é uma bola mais resistente, pois ela tem a tecnologia híbrida, que é costurada e colada. Essa bola é disponível em três tamanhos. O tamanho 3, até os 8 anos. O tamanho 4, dos 9 anos até os 14 anos. O tamanho 5, a partir de 15 anos. Já na bola da linha 500, ela tem um peso oficial. Também tem a tecnologia híbrida, costurada e colada. Ela tem uma maior precisão graças à câmara de ar envolvida por um fio, que vai permitir que essa bola não desvida a sua trajetória. As bolas da linha 900 têm um peso oficial também. Uma tecnologia termocolada para diminuir a absorção da água, uma esfericidade perfeita e uma maior precisão graças à câmara de ar laminada. Essa bola é homorgada pela FIFA, por isso é usada em qualquer campeonato. Agora, você já sabe, a bola é ideal para seu nível de prática no futebol de campo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL